Então, meu nome é Adriano, sou engenheiro de alimentos, sou da Liquide de Consultoria e a expectativa então é que eu estava no curso excelente, atendendo todas as expectativas. Enfim, é um curso que dá muitas ferramentas para o meu trabalho, para o nosso trabalho, meu sócio, dá toda uma parte de organização, dá toda uma parte de trabalho, de rotinas de trabalho, de direcionamento de trabalho e é bem isso que eu estava esperando e encontrei aqui no curso da Margarabara.